Você sabe o que faz o ancião, o tesoureiro e o diretor de mordomia cristã nas igrejas adventistas? Confira agora a reportagem a seguir. Existem funções muito importantes dentro de cada igreja adventista do sétimo dia, como ancião, tesoureiro e diretor de mordomia cristã. Você sabe o que fazem as pessoas escolhidas para esses cargos? Bem, vamos deixar que elas mesmas expliquem. Mordomia no contexto religioso tem a ver com fidelidade. Fidelidade a Deus com relação aos bens que ele nos coloca à disposição. Cabe ao líder de mordomia promover atividades na igreja que incentivem os membros a essa fidelidade. O tesoureiro da igreja adventista do sétimo dia, ele cuida do patrimônio da igreja e também orienta os membros nos destinos da oferta, para onde vão as ofertas. O ancião tem esse papel de ajudar o pastor a criar as ovelhas e ajudar a conduzir o rebanho, dar um apoio maior à liderança e aos membros da igreja. Ah, sem esquecer das esposas dos anciãos, que cumprem um papel fundamental no apoio aos maridos. O nosso preparo como esposa de ancião é primordial. A nossa vida espiritual tem que estar em alta, para que o ancião possa também receber as bênçãos de Deus. O Jorge é ancião há 13 anos. Nesse tempo, ele aprendeu que é um auxiliar direto do pastor, liderando os fiéis, aconselhando e, mais do que isso, tendo uma vida que sirva de inspiração para os outros. As pessoas olham o ancião como alguém que é exemplo para eles. E nós temos sentido que, graças a Deus, com a graça dele, temos conseguido influenciar pessoas para que sirvam melhor a Deus. Diretores de mordomia, tesoureiros, anciãos e esposas são influenciadores e, por isso, responsáveis por manter o foco da igreja. Afim de alinhar e fortalecer a visão, os líderes das igrejas e grupos da região norte do Paraná participaram de um evento que reuniu mais de 1.200 pessoas em dois encontros, um para a região de Londrina e outro para a região de Maringá. Um dos assuntos tratados foi a fidelidade. Esse tema foi escolhido pelo motivo de que a fidelidade está ligada diretamente à espiritualidade da igreja. Uma igreja que não é fiel e uma igreja doente. Dentro dessa nossa visão de comunhão, relacionamento, missão, fazer discípulos através da comunhão, relacionamento e missão, eles são os personagens principais para poder chegar nas igrejas e conduzir todos os demais departamentos para que aconteça o que precisa acontecer no cumprimento da missão. Quando chega o final de semana, é comum escolhermos estar com a família e também com os amigos. Agora imagina participar de uma vigília e passar a madrugada acordado ao lado dessas pessoas. Foi o que aconteceu em Sumaré, no interior de São Paulo. Final de semana chegou, aí já sabe, né? Hora de se reunir com os amigos, conversar, dar boas risadas. Só que dessa vez o local já estava marcado com pelo menos 2.500 jovens. Eles escolheram estar na Mega Vigília, organizada pelo Ministério Jovem da Igreja Adventista, na região sudoeste do estado de São Paulo, com um tema Fortes Como Jesus. E neste mega encontro, cada um foi convidado e incentivado a aumentar a sua comunhão com Jesus, a fortalecer esse relacionamento e a se envolver em uma missão, para transmitir esse mesmo desejo a outros amigos. E foi da noite de sábado até a manhã de domingo que os jovens se familiarizaram com a proposta da vigília. Segundo os organizadores, um dos desafios era tornar atrativo o tema. E por meio das dinâmicas, testemunhos e interatividades, que os jovens deixaram o sono para o outro dia. E que tal um debate surpresa, onde alguns jovens foram convidados a subir no palco e opinar sobre o relacionamento dos jovens entre si e dos jovens para a comunidade. E música não faltou. Foram os sete cantores da gravadora Novo Tempo, que durante toda a programação, também deixaram uma mensagem, só que através das vozes. A Daphne, uma das participantes, nos contou que, para ela, esta foi uma nova e diferente experiência. E que certamente trará mudanças. É bem diferente, né? Porque você está no meio de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, fé, comunhão. Isso ajuda você com uma motivação também. O nosso crescimento espiritual, a gente vai ser daqui totalmente renovado. Toda a programação mostrou ao jovem a relevância de se envolver em alguma missão, mas também atentou para as mudanças que devem existir no dia a dia, como na mensagem dos pastores Arele Barbosa e Ronaldo Arco. Agora, o que eu estou vendo aqui é algo extraordinário. Porque você tem lindas músicas, você tem uma estrutura fora de série, mas o foco não se perdeu. Pessoas se entregaram a Jesus, mas mais do que isso, assumiram um compromisso com a missão. E depois de escolher estar neste mega encontro, os jovens demonstraram ter entendido sua relevância para com o próximo. Como contou o Christian, que ainda enfatizou a maneira como os eventos os ajudam a estar envolvidos nas programações. Os jovens são a principal força desses eventos por causa que eles contagiam as outras pessoas no jeito deles agirem, falarem, tudo isso. Ele incentiva desde jovens, crianças, adultos. Ele não tem classe social, não tem classe econômica de idade. Não existe isso para o jovem. Acreditamos que Deus colocou um talento na mão de cada um e desse talento, fazendo então o nosso ministério. Então, acredito que o alvo foi alcançado, o objetivo foi alcançado, foi transmitir isso ao mesmo tempo também, que colhemos muitas decisões e mudanças de vida nessa mega vigília jovem. E agora nós vamos para Silver Spring mostrar o que a Igreja Adventista está fazendo no mundo. É isso mesmo, Leite. E por isso, falamos agora com o nosso correspondente, pastor Williams Costa Jr. Tudo bem, pastor? Olá, Suzane, André, amigos telespectadores, como vocês passaram a semana? Hoje a ANN traz informações sobre as finanças da Igreja, o crescimento no número de fiéis da denominação e muito mais. O número de Adventistas do sétimo dia superou a marca de 19 milhões. Isso é o que mostra dados oficiais do escritório dos arquivos, estatísticas e pesquisas da denominação. A Igreja também alcançou um marco histórico de 80 mil igrejas e cerca de 70 mil congregações, que são grupos menores que igrejas. As informações contrastam com o início humilde da Igreja, que nasceu no Nordeste dos Estados Unidos, em 1863. Na época, havia não mais de 3.500 seguidores. O presidente mundial dos Adventistas, pastor Ted Wilson, louvou a Deus pelo crescimento que chega a mais de 200 países. Wilson aproveitou a ocasião para destacar o controle apropriado e cuidadoso dos registros das secretarias ao redor do Mãe. A Igreja Adventista do sétimo dia tem no nome a sua razão de existir, que é pregar o Advento, que significa vinda de Jesus, e a observância do quarto mandamento, que faz menção ao sábado, o sétimo dia da semana. De acordo com o tesoureiro da sede mundial adventista, Juan Prestol Puesen, no ano passado, a denominação registrou queda de 20% em suas entradas. Isso equivale a 19 milhões e 400 mil dólares. O principal motivo seria a instabilidade da economia mundial. Um relatório apresentado durante a reunião anual da primavera da Associação Geral serviu de alerta para os planos orçamentários futuros. Segundo Prestol, a fidelidade dos membros se manteve inabalável em 2015. Contudo, a desvalorização de moedas em relação ao dólar, como, por exemplo, o Real Brasileiro, causou grande impacto nas finanças da Igreja. Se o cenário econômico continuar desfavorável, a Tesouraria Geral da Igreja Adventista recomenda a transferência de quase 10 milhões de dólares de um fundo de reservas para o orçamento de 2017. Juan Prestol ressaltou que o enfoque orçamentário e financeiro para 2017 exige cautela, prudência e senso comum. Mas, apesar das cifras sombrias, ele reafirma a sua confiança em Deus para cuidar da Igreja e agradece a lealdade dos fiéis ao redor do mundo. Agora vamos para a Europa. Na capital da República Tcheca, Praga, líderes de igrejas adventistas aprenderam mais sobre como auxiliar pessoas com necessidades especiais. Pela primeira vez, o encontro anual foi transmitido online e traduzido em linguagem de sinais para surdos e mudos. Os participantes receberam capacitação de um perito em educação especial e de dois fiéis locais, um com incapacidade auditiva e outro com incapacidade física. O coordenador de surdos para a Igreja Adventista na região inter-europeia, Corrado Cotzi, se diz satisfeito. Ele agradece pelo fato de que a educação e a sensibilização com respeito a pessoas com necessidades especiais esteja aumentando na região. E para terminar, trazemos uma pesquisa que mostra o impacto que a gratidão causa sobre a saúde. Muita atenção! E se transformeciam mais rápido e despertavam mais revigorados pela manhã. Isto é um fato, mas há esperança. Cada um de nós tem uma lista de hábitos de saúde que pode melhorar. Por que esperar? Melhore hoje mesmo seu estilo de vida passando diariamente momentos tranquilos para contar suas bênçãos. Afinal, comportamentos positivos são impulsionados por atitudes positivas. Aprenda a agradecer e seja feliz! Bem, por hoje é só. Na semana que vem, a NN volta com mais informações que comunicam esperança. Até lá, se Deus quiser. É com vocês, André, Sousa N. Muito obrigado, Pastor Williams, mais uma vez pelas informações e até a semana que vem. E o Revista Agora vai para o intervalo. E você continua aqui com a gente na TV Novo Tempo. Bom, a proposta desse livro foi tocar realmente nesses assuntos mais delicados e com muito jeito, com muito carinho e amor, mas colocar o dedo na ferida, porque é uma ferida aberta dentro do cristianismo.